Vice-primeiro-ministro no Ministro do Plano no Ordenamento, José Maria dos Reis, a tua informação foi ao encontro regular ao primeiro-ministro e a Palácio Governo, segunda semana. Governante, o objetivo se nomeia coordenador da Unidade Gestão Prozeito, a Tubele Acompanha Técnico, Bahia Operacionalização, Cabo Submarino e a Futuro. O Marino foi na PASSO ITUAMBA OEM, colheu a PONANA VAI, modelo de contrato de NININ, a minha CLEURTAN se nomeia coordenador da PMU, para a Tubele assegurar o projeto na Lava OEM, a Tama e o processo de aprovisionamento para a Tubele do processo na LALALAIS. Enquanto o orçamento toco um rato no recente, o Governo prepara o seu equipamento e informática, se é em processo de tenderização, ou se a Comissão Nacional de Aprovisionamento na BIDA da União, a RU prepara para o concurso público. Cidale Fátima Ferdi Soares, de IEMEN.